Vamos falar sobre oito países para investir em imóveis no exterior? Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, residência por domicílio, residência fiscal, abertura de empresa no exterior, abertura de conta bancária no exterior, investimentos no mercado imobiliário no exterior e por aí vai. Bom, hoje nós vamos falar sobre como investir em imóveis no exterior, oito países aqui para a gente começar a ter uma noção, tá? Não vou entregar todo o jogo aqui, certo? Porque a gente vai ter o lançamento de um curso, tá? Primeiro, no lançamento do curso, a gente vai ter um evento, cara. Esse evento aqui vai ser gratuito, tá? Esse, deixa eu só mostrar aqui o site, vai ter o link na descrição. Aqui. Imóveis no exterior, aprenda a investir em imóveis no exterior, que custa a partir de setenta mil dólares e que rendem mais de oito por cento a um ano em aluguel. Quem quer participar do evento, se inscreva aqui no link na descrição, no primeiro comentário fixado, tá? Quem quer saber mais sobre o caso específico, agende uma consulta comigo, com um site novo aqui, pessoal, tá? No link na descrição, certo? Bom, eu só antes de começar aqui, eu queria falar, é até um comunicado de utilidade pública, tá? Quem quiser, passa aqui para frente, para ir direto para os imóveis no exterior, mas eu acho muito interessante você escutar isso que eu tenho a dizer, tá? Até porque quem investe no exterior, em mercado imobiliário, no exterior, está colocando muito dinheiro fora do Brasil e isso serve para você e serve para você que está colocando pouco dinheiro no mercado de ações ou em qualquer coisa assim, tá? Eu tenho escutado no YouTube pessoas, YouTubers, que não têm muita experiência com mercado no exterior, falando besteiras, tá? Primeiro lugar, são pessoas que vendem produtos no exterior, tá? Produtos de trust, investimentos, fundos de investimento, grupos de investimento e etc. Outras pessoas ensinam a investir pela Avenue, né? Mas assim, tem pessoas que só dizem, ah, coloque o dinheiro na Avenue que você está seguro, né? Outras, coloque o seu dinheiro na Wise que você está seguro, certo? E não é verdade, tá pessoal? Isso não é verdade. Só tirar o dinheiro do Brasil, você não está seguro. Enquanto você estiver vivendo no Brasil, você não está seguro em termos de governo, tá? Porque eles podem taxar dinheiro no exterior. E no caso do Brasil, como o Brasil é um país de taxação universal, ao contrário do Panamá, que é taxação territorial, você tem que pagar em cima, imposto de renda, em cima de qualquer renda que você tiver no exterior. Se você ganhar dinheiro nos Estados Unidos, se você ganhar dinheiro no Japão ou na Austrália, você paga no Brasil, beleza? Se tiver acordo de não bitributação, como tem com Uruguai, como tem com Portugal, aí é outra história. Daí você tem que falar com o seu contador. Mas, tem uma youtuber, que está assim, passando de todos os limites, porque está falando besteira atrás de besteira, assim, que dá vontade até de vomitar. Assim, se vocês querem seguir o conselho de pessoa que não mora, que continua morando no Brasil, que não mora no exterior, não tem experiência no exterior, beleza, vai fundo. Agora, pelo menos pesquisa em outros sites, pesquisa com outros youtubers, quer dizer, youtuber não, né? Pesquisa com empresários que têm canal de youtuber. Empresas que têm canal de youtuber. Vai atrás porque, assim, ó, essa pessoa, essa youtuber, está dizendo que não tem problema você ter uma empresa offshore, porque todo mundo pode ter empresa offshore e não declarar. Porque ela diz assim, quem vai declarar uma empresa offshore? Não tem necessidade de declarar uma empresa offshore. Que todos os políticos têm empresa offshore. Isso poderia ser muito antigamente, antes do Panama Papers, tá? Eu estou no Panamá, eu sei o que eu estou falando. Hoje em dia, ninguém vai abrir empresa offshore para político. Ninguém. Se pergunta se você é uma pessoa politicamente exposta, isso já faz há mais de 15 anos. Se você é militar, tá? A gente não abre empresa offshore para militar, não abre empresa offshore militar nativa, tá? Não abre empresa offshore para quem é pessoa politicamente exposta, tá? Se por acaso esses políticos têm e alguém descobrir, é crime, tá? Se você não declarar a sua empresa offshore tiver renda, você está cometendo um crime de evasão fiscal, você pode tomar multas de 50%, 75% e também ser preso até 5 anos. A pessoa que está influenciando isso também pode pegar pena de até 5 anos, tá? Porque está influenciando o crime de evasão fiscal. Assim, pessoal, o Brasil, ele tem Control of Foreign Corporation, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês. É uma regra. Eu já vou falar de imóveis nos termos, mas isso é muito importante, tá? Eu tive que falar, eu não gosto de falar assim, mas é muito importante porque dá vontade de vomitar isso, tá? Vontade de vomitar. Isso aqui se chama Control of Foreign Corporation, se vocês olharem aqui os países que tem, tá? Olha aqui. Reino Unido, não, Estados Unidos em primeiro lugar desde 1962, Reino Unido, Alemanha, Japão, Austrália, Nova Zelândia, Brasil, Rússia, Suécia e muitos outros. É a Europa toda, tá? O que acontece aqui? Eles, um país que você é residente fiscal, ou seja, você mora mais de 6 meses, você paga impostos naquele país. Brasil, por exemplo. E você tem uma empresa offshore, tá? Essa empresa precisa ser declarada no seu imposto de renda e você precisa falar se você está tirando. No Brasil, as leis são mais tranquilas, tá? Você precisa dizer que se você está tirando dividendos dessa empresa. Se você tirar dividendos dessa empresa offshore, seja em Bahamas, BVI ou Panamá, você tem que pagar carne e leão de 27,5%. Então, o que essa pessoa fala, ela está dizendo que assim, por que você vai dizer que você tem uma empresa offshore, né? Está aqui, estou pagando impostos. Não, você tem que falar que você tem essa empresa offshore. Se você tirar dividendos, seja por uma conta nos Estados Unidos, uma conta na Austrália, uma conta no Brasil, você tem que pagar 27,5%. Isso é o que uma pessoa de bem faz, tá? E você não está fazendo evasão fiscal, tá? Então, se você tem uma empresa offshore e você faz diferimento tributário, ou seja, você investe e reinveste em imóveis, por exemplo. Você compra e vende, compra e vende, você investe na Bolsa dos Estados Unidos, compra e vende ações e não tira o dinheiro, da empresa, isso é diferimento tributário. Isso o Brasil aceita. Estados Unidos, Europa, Austrália, Canadá, não aceitam isso, pessoal, tá? Essa pessoa disse que o Brasil quer mudar as regras, né? E não vai passar. Vai passar. Por quê? Porque o Brasil está fazendo um copia e cola da Europa. Ela disse que o Brasil, dá nojo o Brasil, porque é uma coisa de Brasil, o Tupiniquim, etc., que o Brasil quer fazer regras de taxar empresas offshore. É coisa de Brasil. É coisa de latino e etc. Ela está completamente errada. Os Estados Unidos fazem isso, o Canadá faz isso, a Austrália faz isso, a Europa toda faz isso, a Itália, Portugal, todos esses países fazem isso, tá? Eles taxam em cima de o que você tem na empresa, tirando ou não da empresa, fazendo diferimento tributário ou não da empresa. Eu sei isso por quê? Porque eu tenho green card. Então, eu nos Estados Unidos, eu tenho empresa no Panamá, eu tenho empresa no Brasil, eu tenho empresa onde eu quiser, eu vou pagar imposto em cima dessa empresa, tirando dinheiro dela ou não. Beleza? Isso não é coisa de Brasil, certo? Isso é coisa de americano, que começou com isso. Em 1962. Está aqui, ó. Vocês podem olhar aqui, certo? Então, se você tem uma empresa offshore em Bahamas, BVI, Panamá ou Diaba 4, você vai pagar imposto em cima dessa empresa se você for um residente fiscal no Brasil. Isso vai mudar, isso vai passar numa PL, seja esse ano, seja o ano que vem, uma hora vai passar, o PT vai conseguir colocar isso, porque é uma pressão da comunidade internacional de fazer com que países grandes façam isso. Perfeito? Essa pessoa que fala essas coisas pra vocês, que falam que você pode ter trust, que você pode ter offshore e não pagar imposto, ela está incentivando a invasão fiscal e isso é crime. Beleza? Isso é uma comunicação aqui de utilidade pública e se vocês ficarem seguindo esse tipo de coisa, pode se dar mal. Tá? Como é que se resolve isso? Aí vocês vão dizer, qual é a prática pra se resolver isso? Dando saída fiscal do Brasil, tá? Porque se você dá saída fiscal do Brasil, você não faz mais imposto de renda, pessoa física, você pode ter o patrimônio que você quiser no mundo e não vai mais informar pro Brasil. Você vai lá e consegue uma residência fiscal no Panamá. Panamá é tributação territorial. O que você faz no Panamá, você paga imposto que você não faz, você não paga imposto que você não faz dentro do Panamá. Então você pode ter o patrimônio que você quiser, você não vai mais informar o Brasil. Ah, o que você precisa fazer? Vender o seu patrimônio financeiro no Brasil, fechar suas contas e morar menos de seis meses no Brasil. Beleza? Quer saber mais? Vem falar comigo na consulta e eu te ajudo, tá? Agora não siga pessoa que mora no Brasil, fala pra você investir no exterior e fala pra você não pagar imposto. Beleza? Beleza. Agora vamos falar sobre imóveis. Desculpa aí o tempo, mas eu tive que falar sobre isso. Vamos lá. Onde que eu investiria em imóveis no exterior? Tá? Primeiro lugar, vamos falar do... Opa, tá ruim aqui o mouse, peraí. Panamá, pessoal, tá? Não é porque eu moro no Panamá, não. O Panamá é um grande local pra você investir em imóveis, tá? Por quê? A gente aqui é o imposto territorial, como eu tava falando pra vocês. Nós temos, não temos banco central, a moeda é dólar, livre fluxo de capitais e o mercado imobiliário aqui ainda é baixo. Os preços são parecidos com o Brasil. Eu moro num apartamento que tem essa vista, que nem vocês viram aqui, olha pra vocês aqui, uma vista sensacional, apartamento de 160 metros quadrados e o apartamento custa entre 350 e 390 mil dólares no 24º andar de frente pro mar. É um apartamento que ainda é preço de Brasil, tá? É em dólar. Isso tende a aumentar. Esse aqui, primeiro a localização, eu não vou entregar todo o jogo aqui, tá, pessoal, porque a gente vai ter um evento que vai falar sobre imóveis no exterior e nós vamos ter um curso sobre isso. Mas vamos falar aqui. Eu estou falando aqui da Avenida Balboa, tá? Essa avenida aqui. Essa avenida antigamente existia uma praia e eles tiveram que tirar essa praia aqui, certo? A ideia é fazer uma nova praia aqui, colocar areia de novo, como fizeram em Balneário Camboriú, aumentaram a praia, certo? Quando aumentasse a praia, eu acredito que todos esses prédios aqui na frente, inclusive vão fazer mais prédios, vai aumentar o preço dos imóveis, certo? Ah, detalhe, eu tenho cresce no Brasil, imobiliário no Brasil, tá, e cresce na Flórida, eu continuo com o meu cresce na Flórida, trabalho com imóveis aqui no Panamá, o meu sócio advogado tem o cresce aqui também, tá? Pra gente trabalhar com imóveis. Nós temos aqui uma área que se chama Punta Pacífica. E nessa área aqui, nós temos duas ilhas artificiais, como em Dubai, que se chama aqui Ocean Reef, tá? Essa aqui, ó. Ocean Reef Marina. Aqui estava na época de construção, tá? E só se entra aqui como um condomínio fechado, tá, pessoal? E aqui são imóveis de luxo, que, ao meu ver, ainda estão num patamar baixo. você tem uma visão pra esse lado de como se fosse o Caribe, tá? Mas é pro Pacífico, mas é como se fosse uma ilha tropical, em uma cidade de nível cosmopolita, uma cidade cosmopolita mesmo, com um aeroporto top, com, assim, com uma localização geográfica top, como vocês podem ver, a duas horas e meia de Miami, cinco, seis horas de voo direto de São Paulo, Rio de Janeiro, e sete horas de Porto Alegre, com diversos voos pra... tem voo direto pra Madrid, e pra diversas... diversas cidades dos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, pessoal, você pode morar numa ilha exclusiva, tá? Exclusiva, com vista como se fosse uma... você se sente como se você estivesse num lugar tropical, mas dentro de uma cidade que tem tudo, tá? Também, pessoal, a gente vai pensar que você tem essa área toda aqui, que tá sendo desenvolvida na cidade, que seria uma área fora da cidade, que tem vários problemas de mobilidade, e tá sendo construída outras pontes por cima do canal e o metrô também por cima do canal. Então, essa área toda aqui vai ser desenvolvida também, tá, pessoal? Então, essa área metropolitana, mas a área da praia aqui vai crescer muito de valor quando tiver pronto o metrô por cima e também as outras pontes. Tem a área também aqui do Caribe, essa parte norte aqui de Porto Belo é uma... como se fosse uma Andra dos Reis, nada explorada, também uma área muito boa pra se investir em imóveis, tá? Nós vamos falar do Panamá muito ainda, principalmente no evento, tá? Segundo país, pessoal, segundo país que eu investiria imediatamente, o Uruguai, pessoal, tá? O Uruguai, nós temos Montevideo, que todo mundo conhece, nós temos Punta de Leste, que todo mundo conhece, eu, no momento, não investiria em nenhum dos dois. Mas, nesse pedaço aqui, entre Montevideo e Rosé Inácio, está desenvolvendo muito e valorizando muito condomínios, tá, pessoal? Condomínios, loteamentos fechados. Então, nós temos três parcelas aqui de desenvolvimento, tá? Uma é entre Punta de Leste e Rosé Inácio, uma entre Rosé Inácio e La Paloma e uma entre La Paloma e Punta del Diablo, certo? Aqui é um valor, tá, até Rosé Inácio, de Rosé Inácio a La Paloma é outro valor um pouco mais barato, com um tempo de valorização um pouco maior e ir de La Paloma até Punta del Diablo muito mais barato, com um tempo de valorização lá pra frente, talvez 15, 20 anos, tá? O que que eu faria aqui é comprar terras para loteamento, certo? Comprar fazendas quase na beira mara, um pouquinho mais pra dentro, pra fazer loteamento, pra vender pra empresa ou fazer o meu loteamento mesmo. Vamos falar sobre isso também no nosso curso. Mais um país, vamos ver aqui o que eu anotei aqui pra falar primeiro. Paraguai, pessoal. Paraguai, Assunção. Assunção. Nós temos condomínios aqui, é, construtora, a gente tem um, uma ligação com uma construtora que tá construindo, certo? Tem um prédio novo, eu não vou ficar falando onde é, tá? Mas aqui nós podemos falar aqui sobre um apartamento aqui, bem bonitinho, tá? E, os apartamentos lá em Assunção são mais baratos, na faixa aí de 100 mil dólares e pagam aí de 9% ao ano em dólar, certo? Se você deixar alugando e a gente faz toda essa operação, isso em dólar, pessoal. 9% é um valor muito bom, antes de imposto de renda, é claro, e a gente faz essa operação pra vocês, é um lugar também pra gente observar. Outra localização, pessoal, não gosto, na Flórida, tá? Não gosto de Orlando. Orlando, eu morei dois anos, é uma localização que, sim, você compra a sua casa lá, na Disney, você aluga a sua casa, você usa a sua casa, mas você não tem mais uma valorização tão grande em aluguel, porque tem muita competição, tem muito espaço, se faz condomínio o tempo todo lá. Então, onde que eu sugiro? Eu gosto da área de Miami perto do porto de Miami, certo? Essa área aqui é muito desenvolvida, é a Brickell, que é o centro financeiro de Miami. A área que temos aqui, o Downtown Miami, é uma área subdesenvolvida, ela não está desenvolvida ainda, como a Brickell, e está perto do porto de Miami. Então, essa área, pessoal, é uma área que está saindo prédios com a parte de baixo, hotel, e a parte de cima, condo hotel, certo? Condo suites. E esses condo suites, eles são vendidos para os investidores e o próprio hotel administra pagando como se fosse um Airbnb. Então, é uma grande possibilidade aí, um grande paga aí na faixa de 8%, 10% ao ano também de rentabilidade em aluguel em dólar, certo? Outra parte dos Estados Unidos que eu sugiro, são assim, isso é uma coisa que praticamente só nós fazemos, é Missouri, tá? Essa região aqui, St. Louis, são casas que nós compramos, nós reformamos e nós vendemos já com o inquilino na faixa de 70 mil dólares e que paga 10 a 12% ao ano em aluguel antes de imposto de renda, tá? Já tirando administração, já tirando property tax, já tirando esgoto também, tá? São operários que alugam essas casas, que trabalham em fábricas e eles pagam em torno de 900 dólares, tá? 950 dólares pra viver nessas casas de dois dormitórios, dois dormitórios com banheiro, são casas pequenas, mas são de tijolo, bonitinhas e assim, pessoal, como os juros nos Estados Unidos estão subindo, fica difícil pra esse pessoal fazer mortgage, né? Comprar suas próprias casas, então eles precisam alugar e essas casas não são caras, tá? Então a gente já entrega com o inquilino pra você 70 mil dólares já com aluguel bom de 900 e poucos dólares e a gente administra, tá? Então esse é os Estados Unidos. Dê quando acontece isso aqui, pessoal. Tá? Vamos lá. Próximo país. Outros países que a gente vai olhar aqui, tá, pessoal? Tem motivos pra gente investir em imóveis, tá? Por exemplo, Grécia. Depois que Portugal conseguiu a façanha de acabar com o Golden Visa, a Grécia não terminou. Então, a Grécia aceita que você invista entre 250 mil euros até 500 mil euros, aí 500 mil euros, claro, em Atenas, Míkonos e algumas outras, essa área aqui também, pra que você invista em um imóvel e consiga a residência permanente na Grécia, que se você viver lá mais de seis meses e for um residente fiscal, em sete anos você pode aplicar para a cidadania, certo? Então, o motivo de investir na Grécia é que, em primeiro lugar, os imóveis estão subvalorizados, lá embaixo, e você pode comprar um ótimo imóvel e, se você quer morar lá, ser um residente fiscal e morar sete anos lá, você vai pro caminho da cidadania num país europeu, Schengen, na área Schengen, União Europeia. E aí você vai falar, mas, nossa, pagar imposto na Grécia deve ser uma merda, né? Mas aí depende, pessoal, se você ganha um valor alto, se você é um high income individual, que eles te chamam, e você, por exemplo, ganha dez milhões, vinte milhões de dólares por ano, você tem um flat fee na Grécia, um, como se chama, só um pagamento único de impostos que é de cem mil euros, tá? Então, se você for pensar, você pagaria muito mais se você estivesse nos Estados Unidos ou se você estivesse mesmo no Brasil ganhando esse dinheiro. Pagar cem mil euros só pra você viver num país como a Grécia e diretamente pra cidadania grega por cem mil euros ou até se você investir na Grécia um milhão e meio de euros em uma empresa, você consegue reduzir isso pra cinquenta mil euros de taxa fixa de imposto. Então, é interessante você colocar na Grécia também. Certo? Então, Golden Visa da Grécia. Vamos para também Dubai. Dubai, nós temos um mercado que valoriza demais, eu tenho medo que esteja indo pra uma bolha imobiliária, porque no último ano valorizou duzentos por cento os imóveis lá, tá crescendo demais, só que, alguns imóveis, não todos, nós temos o Golden Visa, e o Golden Visa não vai pra cidadania, só que você pode investir em torno de quinhentos e cinquenta mil dólares num imóvel, numa casa ou num apartamento, é claro que não vai ser aqueles apartamentos tops lá, que a melhor área é essa aqui, ó, essa aqui é a melhor área, Dubai Marina, né, Marina Beach e esses condomínios aqui, né, e claro, né, na Palma, aqui e tal. Você pode investir quinhentos e cinquenta mil dólares, tá, ou dois milhões de dirhams, e ter o Golden Visa de Dubai. O que que é o Golden Visa de Dubai? É uma residência de dez anos, aí você renova a cada dez anos, tá, se você mantiver o imóvel. E você pode patrocinar você, a sua esposa, os seus filhos até vinte e três anos e os seus pais, tá, então é interessante, porque daí você não precisa ter empresa em Dubai, porque o outro jeito de você ir pra Dubai é você abrindo uma empresa e agora eles estão colocando essa taxa até nas Free Zones, né, de nove por cento de imposto nas Free Zones. Então se você quiser realmente ter a possibilidade de poder viver em Dubai ou de ir em Dubai algumas vezes, porque eles só pedem que você fique um dia por ano pelo Golden Visa, é interessante. Se você quiser ter a sua residência fiscal lá, aí sim, você tem que viver seis meses, tá bom? Então é um lugar que a gente também faz, tá, se vocês quiserem ter a possibilidade de conhecer o mercado imobiliário de lá, é só vir falar com a gente na consulta ou esperar o curso também. Nós temos também um lugar que pouca gente fala, né, que se chama Maurício, peraí, aqui, deixa eu ver se eu tô correto aqui, Maurício, ilhas, a ilha Maurício aqui, as pessoas pensam que até é uma ilha que não tem nada, não, Maurício é uma ilha até que tem bastante coisa, tá, lá o mercado não é pujante e tal, mas, mas também tem algumas coisas interessantes aqui, Maurício é um país com taxação territorial, se você abrir uma empresa lá e fizer só transações pra fora, você também não vai pagar imposto, e o interessante de Maurício que eu anotei aqui, tá, é que se você comprar um imóvel de 375 mil dólares, você pode passar um dia só em Maurício por ano, e em sete anos com residência permanente que você vai ter, você pode ir pra cidadania, você pode tirar o passaporte em sete anos, mas se você vai lá uma vez por ano, um dia por ano, com residência permanente no seu imóvel, você pode deixar ele alugado também, né, eles tem lá a administração, você vai lá uma vez por ano e você pode usufruir do imóvel e ir pra cidadania, ou, tá, se você investir 500 mil dólares num imóvel e aí sim viver em Maurício, tá, você tem que viver seis meses por ano em Maurício, em dois anos, pessoal, em dois anos você vai pra cidadania, tá, mas aí tem que investir 500 mil dólares, viver dois anos lá, seis meses por ano e pode fazer o imposto territorial, não pagar impostos, né, e aí sim o imposto que você, os bens que você tem no exterior, você não vai pagar imposto, dependendo de como você acertar tudo isso, e sim você vai conseguir morar num paraíso, né, e em dois anos você vai estar com uma outra cidadania, interessante, a gente faz também. Mais um país, aí vocês vão, que é o último, né, na realidade, aí vocês vão achar interessante, porque é o Brasil, pessoal, tá, Brasil é um país que está muito difícil de vender imóveis, vocês podem conversar com seus amigos, parceiros de negócio, com o seu contador, seu advogado, o que você quiser, tá todo mundo com problema de vender imóvel, correto? Pode ter certeza que sim, porém, se vocês conversarem com o pessoal de Balneário Camboriú, vamos achar aqui, aqui, Balneário Camboriú, essa praiazinha aqui, vocês vão ver que eles estão vendendo imóveis que nem água, pessoal, e nem água em deserto, por quê? Porque é imóvel turístico, pessoal, é uma região que todo mundo está indo conhecer, por quê? Não sei, fizeram um bom marketing, pessoal, fizeram um super hiper marketing dessa região e liberaram, o plano diretor foi feito de uma forma muito, como posso dizer, bem feito, tá? Alargaram a praia, como vocês podem ver, e conseguiram deixar as construções aqui, deixa eu ver se eu consigo botar em 3D, não sei se tem ainda, não, não tem, não tem, que pena. Conseguiram colocar prédios sensacionais, estão fazendo o mais alto da América do Sul, lá, se não me engano, da América Latina, então vocês podem ver que quando você faz bem feito um plano diretor e um marketing turístico de uma cidade, você consegue fazer com que o mercado imobiliário seja diferente do país inteiro, né? O país inteiro com crise imobiliária e o mercado imobiliário dessa região bombando. Outro mercado imobiliário sensacional que eu vou uma vez por ano pelo menos é o de gramado, pessoal. Esse é outro mercado que a gente trabalha, deixa eu abrir aqui, aqui, sempre tem, onde é que está gramado aqui? Caxias do Sul, Farropilha, abriu Bento Gonçalves, nossa, por aqui. Farropilha, Carlos Barbalde, caramba, Bento Gonçalves, vai, não achar gramado é foda, né, meu? Gramado, Carlos Barbosa, Plagiado, Encantado, toda essa região aqui, tá, pessoal, eles vão fazer um aeroporto aqui em Caxias e toda essa região aqui vai ser, vai ser favorecida por esse aeroporto, tá? Toda essa região aqui, Novo Hamburgo, Lagiado, Garibaldi, Farropilha, Bento Gonçalves, tem que ser mais pra baixo aqui, Teutônia, que é a cidade do meu pai, Garibaldi, Bento Gonçalves, porra, Não é possível. Nova Petrópolis, Gramado, achou. Gramado, Canela, essa área aqui é uma das áreas mais valorizadas do Brasil, tá? Mais valorizadas do Brasil, por quê? Bem feito o marketing turístico, eu sou formado em turismo também, foi a minha primeira faculdade, não sabia o que fazer, fiz turismo, então, essa região aqui, pessoal, foi feito um marketing muito bem feito em cima do turismo, mais de 20 anos pensando, e qualquer negócio, qualquer parque que eles abrem lá é um sucesso, então, obviamente, imóveis que você compra lá, com certeza vão valorizar desde que você alugue esses imóveis para turistas, tá? Você tem que alugar esses imóveis para turistas, e alugando esses imóveis para turistas, você vai conseguir, sim, mais de 12% ao ano de rentabilidade em aluguel, e as próprias construtoras, elas pegam e quando você compra um imóvel e imobília, elas mesmo fazem o aluguel e elas pagam, tá? Uma taxa fixa para você no mínimo de 1% ao mês, e se elas ganharem mais do que isso, elas pagam mais, então, por exemplo, você compra lá um apartamento de 1 milhão de reais, você vai ganhar pelo menos 1% ao mês, tá? E acima disso, é que se elas ganharem mais do que isso, alugando, aí sim, elas vão pagar mais para você, se não ganhar, se ganharem menos, elas no mínimo vão pagar 1% ao mês, então, é interessante, tá? Engramado, porque é cidade turística, cidade turística funciona como se fosse hotel, é como se você tivesse um mercado imobiliário junto com hotelaria, e isso junto são duas formas de ganhar negócio, se tudo estiver funcionando, se não tiver uma guerra em cima daqui, se não tiver pandemia, você está ganhando com turismo, e mercado imobiliário e turismo são duas coisas que combinam muito bem, certo? Desculpa aí de demorado para achar gramado, mas quem faz vídeo sem edição que nem eu, acontece isso, né? Então, tá, pessoal, era isso, se vocês quiserem saber mais sobre o nosso evento, sobre imóveis, que a gente vai ensinar a vocês como investir em imóveis no exterior a partir de 70 mil dólares e 8% ao ano de aluguel, mais de 8% ao ano de aluguel, isso é um mínimo limpo, sem imposto de renda, já, tirando já imposto de renda, se inscrevam aqui, quero participar do evento, o evento vai ser agora em novembro, ali pelo dia 20, 20 de novembro, e se vocês quiserem ver o seu caso específico na consulta comigo, já agenda, tá, aqui, brasileirosemfrontesas.com.br, link na descrição e no primeiro comentário, certo? Um abraço a todos e até mais!